Fala galera, quem acompanha o canal desde os primórdios, sobretudo este quadro aqui, o preferido dos degenerados, já me ouviu falar do alemão Jörg Butgerheit, cineasta porra louca cuja maior diversão é fazer o estômago do público revirar através de imagens repletas de violência gráfica e escatologia. E assim é em Shram, Into the Mind of Serial Killer, um dos seus longas metragens mais doentios. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Shram, Into the Mind of Serial Killer, ou simplesmente Shram, é um longa metragem alemão de 1993 que tenta desvendar, tenta entender a mente insana de um assassino em série. Mas nem de longe, muito longe, o filme se parece com qualquer coisa hollywoodiana realizada com este mesmo propósito, tipo Seven, Os Sete Crimes Capitais, ou Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Estamos falando de uma obra de Jörg Butgerheit. Não espere algo convencional, não espere uma história com detetives, investigação, caçada policial, nada disso. O longa está mais para um ato contemplativo de voyeurismo contado sob a perspectiva do protagonista, o Lothar Shram, batizado pela imprensa de O Assassino do Batom. A mídia adora esses apelidos carinhosos. O Ted Bundy era chamado de O Anjo da Morte. O Ed Gein, que eu comentei recentemente no quadro baseado em fatos, era chamado de O Carniceiro de Wisconsin. O Jeffrey Dahmer era o canibal de Milwaukee, e por aí vai. Por conta do seu fetiche por batons, o Shram ficou assim conhecido. Embora role um flashback aqui, outro acolá, sobre a infância do personagem título, o Butgerheit não está interessado nas prováveis causas que levaram este homem a se tornar um criminoso. O objetivo do filme não é julgar, apenas narrar os últimos dias de vida desse sujeito atormentado, cujos pensamentos não se conectam de maneira coerente. O roteiro, escrito pelo Butgerheit e pela Franz Rodenkirchen, parceiro habitual do diretor, com quem ele trabalhou em Necromatical I e II, é baseado em perfis psicológicos de serial killers da vida real, sobretudo aqueles que possuíam um transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia e síndrome de borderline, que geralmente são psicopatas autodestrutivos, gostam de rituais bizarros e automutilação. Logo na cena de abertura, o Lothar demonstra que não é flor que se encheire. Ao receber a visita de duas testemunhas de Jeová, o Shram as convida a entrar em seu apartamento e tomar um café. Estas pessoas estão tão acostumadas a serem maltratadas que aceitam o convite com certa desconfiança. Ao voltar da cozinha, o maníaco corta a garganta do homem e esmaga a cabeça da mulher a golpes de martelo. Em seguida, o Lothar, que é voerista de carteirinha, coloca o casal em posições sexuais e tira várias fotografias. Na enciclopédia Mor sobre Assassinos em Série, já mostrei esse livro aqui diversas vezes, Serial Killers, Anatomia do Mal, o autor, o Herod Shatker, que é sumidade neste assunto, explica que as parafilias, fetichismo, voerismo, estão arraigadas ao comportamento destes psicopatas e que eles costumam levar essas perversões sexuais às raias do hediondo. E é justamente o que acontece aqui, através de uma série de imagens borradas, a obra dá a entender que o protagonista se aproveitou de muitas vítimas, estando elas inconscientes mortas ou mortas. O único elemento positivo, se é que dá para chamar assim, na vida do Shram, é a sua vizinha Marianne, uma prostituta por qual ele nutre interesse. A garota o trata com bondade e ele retribui sempre de maneira solícita. No entanto, a sua obsessão pela jovem o está consumindo e o Lothar pretende destruir a friendzone de uma vez por todas. O que eu contei até agora sobre o longa-metragem era o que dava para contar sem entregar spoilers e sem chocar ninguém. Sobram em Shram sequências para lá de perturbadoras. Tem uma cena em especial que é pura aflição. Encontrar o filme não é uma tarefa fácil, mas vai que você está disposto, disposta a garimpá-lo nos confins das interwebs e eu não quero estragar sua experiência em assisti-lo. Então, para pular o trecho a seguir, onde eu vou contar algumas passagens cabulosas do longa, acelere o vídeo até essa marcação de tempo aqui, ok? Pois bem, o Lothar é tarado na Marianne. O apartamento da jovem é parede e parede com o dele e uma vez que ela costuma atender clientes em sua residência, o Shram consegue ouvir os gemidos da moça, algo que lhe deixa bastante excitado. Para aliviar a tensão, ele usa uma boneca inflável. Aliás, boneca é generosidade da minha parte, porque o troço é, na verdade, um torso inflável. Um quadrado, assim, aproximadamente do tamanho de uma almofada, com dois peitinhos e um orifício. Isso é o que o Bantgarreit entende por humor. A cena, o que tem de explícita, tem de incômoda, porque nós, espectadores, somos obrigados a ver o sujeito usar o objeto. Durante esse trecho, inclusive, o diretor faz questão de mostrar um quadro da mãe do protagonista na parede, numa clara insinuação de culpa, como se ele estivesse sendo vigiado. Apesar do Lothar drogar a Mariane, ela consegue escapar da morte. Ora, afinal de contas, não se caga onde se come. Se ele mata a prostituta por ser vizinho, certamente seria considerado um dos principais suspeitos. O maníaco contenta-se em tocar uma bronha, xingá-la de tudo quanto é nome e tirar fotos da jovem enquanto ela está inerte no sofá. A mente do personagem é uma grande confusão. Volta e meia, o Shrum é atormentado por alucinações. Ele sonha com sua perna sendo amputada, sonha que um dentista está removendo um dos seus olhos, e até mesmo com uma perereca dentada. No trecho mais doentio e repulsivo do longa-metragem, o protagonista pune a si mesmo, martelando pregos no seu pênis. Isso mesmo que você ouviu, ele tá, 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 prende o pinto numa mesa. A cena, apesar de um tanto quanto mal feita, incomoda pra caramba. Todas essas bizarrices fazem parte de um grande flashback. Logo no princípio do filme, o protagonista sobe numa escada pra pintar as paredes sujas de sangue depois que ele deu fim àquela dupla de evangélicos, escorrega e sofre uma queda fatal. Em seus últimos minutos de vida, acompanhamos suas lembranças fragmentadas. Em alguns aspectos, Shrum lembra bastante Angst, medo, produção austríaca, que eu já comentei neste quadro. Ambos apresentam psicopatas bem realistas, diferentes do esquemão mainstream. São filmes que se esforçam na investigação da matéria cinzenta dos seus protagonistas e procuram deixar o espectador tão desnorteado quanto eles. E nesse quesito, o Jörg Butgerheit é mestre. Ele sabe como desnortear as plateias, utilizando uma estrutura narrativa não-linear, subjetiva, criando uma atmosfera onírica através da justaposição de som e imagem. E o cineasta gosta de gravar com bitola a dezesseis milímetros, algo que acaba dando um verniz artístico aos seus longas-metragens, por mais macabros que eles sejam. Sim, com um pouco de boa vontade, é possível perceber uma beleza estética sobre toda aquela insanidade. Aqui no YouTube, tem um making-off muito legal, presente inclusive neste Blu-ray, que mostra como alguns dos repugnantes efeitos visuais foram concebidos. Realizado de maneira experimental, com um baixo orçamento, Shrum into the Mind of Serial Killer, só é indicado para quem já está acostumado com cinema extremo e curte produções transgressoras fora da caixinha. Se este não é o seu caso, melhor cair fora. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Bem, tchau e até a próxima.